Salve rapaziada, firmão no pipão? É nóis mano, tamo junto, salve pra geral que tá inscrito aí no canal, demorou? É nóis, rapaziada Voltando com a série Pipa das Antigas Bandeiras de Países, fechou? É a série aí que eu fiz o ano passado E como eu falei o ano passado ia dar continuidade nela, esse ano aqui, 2018, o ano da Copa, fechou? Então, bora lá mano, a pipa de hoje é uma carrapeta curva de 84cm, demorou rapaziada? Eu não vou tá ensinando a fazer cruzeta, armação, nem nada disso, que eu já ensinei em muitos outros vídeos dessa série mano Então eu acho que não tem necessidade, tá ligado? Quem quiser aprender a fazer cruzeta, armação e pegar mais dicas, é só entrar na playlist aí Tem uma playlist no canal só dessa série, Pipa das Antigas Bandeiras de Países E assistir os vídeos anteriores mano, porque pra fazer a cruzeta é sempre o mesmo esquema Muda pouca coisa, uma da outra, dependendo do modelo da armação, mas é sempre o mesmo esquema, demorou? Então ó, a pipa é essa daqui ó, a carrapeta curva mano, 100% bambu, 84cm As medidas dessa pipa aqui certinha, detalhada mano, eu vou tá deixando no blogger do canal, demorou? Rapaziada, eu vou tá deixando o link do blogger do canal com essas medidas aqui mano Primeiro link da descrição, então quem quiser as medidas mano, é só ir na descrição aí E clicar no primeiro link que vai direto pras medidas dessa pipa aqui ó, da carrapeta de 84cm Demorou? É nóis! Então rapaziada, o papel que eu vou tá fazendo nessa carrapeta é o papel da bandeira da Venezuela mano É um papel praticamente listrado ó, já cortei as faixas aqui ó, amarelo, azul e vermelho Essa faixa tá com 18cm, essa também com 18cm e essa aqui é o restante do bico debaixo da carrapeta Que deve tá com uns 30cm, demorou? Que eu coloquei só pra completar o bico Fechou rapaziada? Aí o que que eu fiz aqui ó Peguei numa folha de caderno, emendei e desenhei as estrelinhas, certo? Ó, as estrelinhas Que eu vou vazar ela e depois colocar a folha de seda branca embaixo da azul aqui ó Certo? Pra dar certinho lá o desenho da bandeira da Venezuela Beleza rapaziada? Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu já vou colar essas faixas, amarela, azul e vermelha Que não tem segredo né mano, todo mundo sabe E volto com vocês ensinando como eu vou tá vazando assim aqui essas estrelinhas e colando elas Demorou? É nóis! Voltando aí rapaziada, então ó Aqui de ver eu colar já a amarela na azul aqui ó Que que eu fiz? Eu colei a vermelha na azul, certo? A folha Peguei um clips e prendi aqui ó A nossa folha com as estrelinhas ó Na azul, beleza? Pra começar a vazar as estrelinhas Depois por último Aí eu tiro o clips, tudo certinho aqui E colo a parte amarela, demorou? Então, aqui é o seguinte Quem tem dificuldade pra desenhar essa estrelinha mano Pode tá usando isso aqui ó Que é aquelas estrelinhas que você gruda no teto e acende a noite ó Certo? Pra decorar a quarta de criança Coloca aqui em cima ó E contorna Ou pode tá pegando um desenho de estrelinha no Google Colocando a folha em cima da tela do computador e contornando Certo? Então, aqui é o seguinte Eu vou tá posicionando aqui a câmera Num lugar bacana pra vocês estarem vendo eu vazando As estrelinhas com estilete Demorou? Já volto com vocês aí Pra vazar as estrelinhas Vamos tá utilizando a régua Beleza? E estilete Se você for criança Peça ajuda pra um adulto mano Beleza? Porque eu risco direto na folha de caderno Coloco por cima da folha de seda Porque assim não rasga a folha de seda embaixo mano Beleza? Se você for fazer direto na folha de seda Vai rasgar a seda Demorou? Como eu não utilizo base de corte Então, a melhor maneira de se fazer Sem ser com a base de corte é assim mano Certo? Então, bora lá ó Começa aqui ó Vaza a estrela Posicionando as pontinhas Vem riscando mano Vai fazer isso em todas as pontas Beleza? Certo rapaziada? Ó Vazou ó Beleza? Ó Vazou E vai repetir esse mesmo processo em todas as partes Em todas as estrelinhas Beleza? Vou fazer isso em todas as estrelinhas Já volto com vocês aí mano Rapaziada Após tudo vazado Vai ficar dessa maneira aqui ó Aqui a frente ó A gente vai virar o papel pelas costas aqui ó As costas do papel Beleza? Vamos pegar aqui Um papel branco Folha de seda branca ó Certo? Posiciona aqui ó Já vai dar pra enxergar a estrela normal aqui ó Certo? Aí o que a gente vai pegar? Vamos pegar um lápis E vamos riscar maior aqui ó Do que o fundo da estrela que a gente tá vendo aqui A gente vai riscar Fazer tipo uma bainha Beleza? E vai riscar maior Essa estrelinha Aqui no caso tem Oito estrelas Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o papel Esse papel branco aqui Vamos dobrar ele em oito partes E já cortar as oito estrelas de uma vez só Entenderam rapaziada? Assim ó Quer ver? Ó rapaziada Aqui ó Tem oito quadradinhos ó Oito pedaços de papel ó Em quadrados Beleza? E uma delas é a que eu tirei a marquinha ó Que eu arrisquei a estrela maior Certo? Então mano É só recortar todos aqui ó Que vai sair todos de uma vez Vai sair oito estrelas de uma vez só Dessa maneira ó Posiciona aqui no biquinho E Vai passando ó Vai fazendo isso em volta da estrela todinha mano ó Tem segredo não Ó Certo? Certo rapaziada? E vai fazendo isso Ó Vai cortando aqui as pontas dela Sem pressa Certo? Pode é como tem oito Não pode deixar Um escapar da outra Senão vai ficar tudo Torta as estrelas mano O bagulho tem que ficar da horinha Mesmo que é pra colar na parte de trás Tem que ficar da hora Ó Vai passando aqui ó Vai cortando Beleza rapaziada? Dessa maneira Até Finalizar todos os cantos Fechou? Vou fazer aqui e já volto com vocês mano Rapaziada Feito isso ó Vai sair as oito estrelinhas aqui ó No esquema mano ó Certo? Aí é só Posicionar aqui as estrelinhas No lugar certinho aqui Eu já colei uma Tá vendo ó Ó Posicionou aqui ó Passa a cola Passa a cola aqui em volta Posiciona lá ó Certinho ó Ó Já era ó Fica certinho lá ó Certo rapaziada? Fazer isso em tudo mano Fechou? Vou terminar essa parte todinha aqui Já volto com vocês aí É nóis Rapaziada Voltando aí ó O papel ficou praticamente pronto Certo? Só chapar aí ó Na pipa Beleza ó Show mano Certo? Aí ó Só chapar no carrapetão aí De oitenta centímetros Vai ficar top mano ó Certo rapaziada? Eu não vou mostrar chapando a pipa Porque Vídeos anteriores também dessa série Já mostrei alguns já Que é tudo o mesmo esquema Então eu vou tá chapando essa pipa aqui E volto com vocês Quando ela estiver pronta Demorou mostrando como ficou É nóis Salve rapaziada Voltando aí mano Pra mostrar pra vocês a pipona aí Ou pipão Carrapeta curva de oitenta e quatro centímetros Na bandeira da Venezuela Demorou rapaziada? Ficou pronto? Ficou show mano Agora ficou monstro hein Ó Cêêêêêêêêêo Louco Pereira Ficou show rapaziada A versão 70 centímetros, mano Que é na bandeira da Gana Fez mó sucesso aí no canal Já ficou top pra caramba, mano Putz, arrasta pra caramba Pega uma pressão da hora Imagina essa daqui, mano, 84 centímetros Isso aqui derruba até avião, mano Isso é louco Bambu, bambu Top demais, bandeira da Venezuela Demorou, rapaziada? Show Traz por assim, ó Top pra caramba Beleza? Aqui, rapaziada, é só fazer um rabiolão, mano Rabiolão não, mano Porque a carrapeta, ela não é cargueira, tá ligado? Porque ela não tem corpo, né, mano Ela tem mais bico Então ela não é uma pipa cargueira De levar rabiolas gigante Ela pode colocar aí numa pipa de 84 centímetros Carrapeta Pode colocar uns 35 metros 30 metros No máximo, mano No máximo, no máximo Até uns 40 metros Eu ainda acho muito Mas o ideal mesmo Eu acho que é 30 metrinhos, mano 30, 35 metrinhos de rabiola Vai ficar top Fitas cabelinho de anjo, mano De seda Ou de plástico, beleza? Essa daqui eu vou estar fazendo uma rabiolona preta Cabelinho de anjo As fitas Preta mesmo De plástico Vai ficar top, mano Show Demorou, rapaziada? Vocês que gostam dessa série, mano Pipa das antigas bandeiras de países, mano Deixa o like pra fortalecer, mano Pra mim saber que vocês estão gostando pra caramba E pra mim trazer mais vídeos assim Pra dar continuidade a essa série bacana pra vocês Demorou? E tá trazendo mais armações aí de pipas grandes Da hora e passando pra vocês Fechou, rapaziada? É isso aí, mano A pipa ficou pronta E é nóis Demorou, rapaziada? Deixa o like aí, mano Pra fortalecer o canal Quem não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Inscreva-se Compartilha com o Camarada Pipeira Nas redes sociais E É nóis, mano Tamo junto Fui! Fui!